Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo de X aqui, mano, de Midas do Ferro, velho. Eu sei que fiquei 3 dias sem postar nada aí, mano, mas é porque eu precisava dar uma descansada, tá beleza? Já deixa seu joinha, te inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo, porque hoje a gente vai ter uma continuação muito bacana do Midas. Lembrando a vocês que faltam 4 ou 5 episódios para acabar, então assim, né, já sabe, vamos que vamos. Deixa seu joinha, tenta aí trazer um amiguinho pra cá, tá ligado? E vamos que vamos. Manos, nós estamos aqui, temos que acabar o nosso Skyline todo bagunceira pra gente dar início a um novo projeto. Tô pensando seriamente em vender o Supra, mano, esse Supra Xing Ling, tá ligado? Não acho que não... Olha lá, a gente já tem um lucro bacana, vou vender, vou deixar estranho aí, vou mandar. Eu quero um Supra original, o Xing Ling pra mim, aqui na oficina não resolve não, tá ligado, meu parceiro? Colocamos aqui, mano, se você não viu os últimos vídeos e não quer spoiler, sabe o que você faz? Vai no cardzinho que tá aparecendo aqui agora, ó. Beleza? Beleza, mano. Já foi lá, vai lá assistir, maratona tudo lá pra você ficar ciente do que vai acontecer. E vamos que vamos terminar a nossa criança. Motor tá ok? Tá faltando mais o quê? Tá faltando tudo, né, parceiro? Eu nem sei se eu recuperei, que tem uns dois dias que eu não venho aqui na oficina, tá ligado? É, mas carnaval, é, mentira. Eu nem pulo carnaval, meu parceiro, tô zoando com vocês. Vamos que vamos. Deixa eu... É coisa de véi, né? Coisa de véi. Vamos comprar aqui um módulo, tá ligado? Eu deixei esse carro aqui todo chique no último, porque a gente precisa ver quanto que ele vai valer. Vocês acham que esse carro vai valer quanto, mano? Não sei. Eu acho que vai valer uma grana. Tá todo mundo esperançoso aí. Porque, querendo ou não, a gente comprou ele. Ele já era caro, né? Então, acho que vai ser muito sinistra essa parada. Vamos comprar umas bases de filtro aqui, rapidão. E deixar o pau cair a foia. É, galera. Já que falta agora só montar as caixas de fusíveis, né? E ver o que dá pra fazer, mano. Ó. É, galera. Já coloquei a parte toda daqui de cima, tá ligado? Colocamos aqui, colocamos reservatório. Eu acho que já tá tudo encaixadinho, bacaninha. A gente falta colocar a caixa de marcha. Falta mexer ali na parte de baixo. Só que eu tô com uma ideia. Já que a gente já tá aqui, eu já vou ver se eu compro uma unidade de controle pra ele. Quero saber qual que é o tipo. É o tipo B. Então, a gente já vai comprar uma Estágio 3 aqui. Uma unidade Stage 3. Tipo B. Stage 3. Eu acho que o bicho vai ter potência, né, mano? Um GTR R34 com motor de GTR R35 V6 Biturbo vai ficar algo diferenciado, né, meus queridos? Vai ficar algo diferenciado. Eu quero ver aqui qual que vai ser a paradinha que a gente vai ter que colocar aqui nas rodas. Tá falando ali que são umas 19, 30, né? 19, 30, 2, 9, 5. Eu vou diminuir o perfil e aumentar o aro. Beleza? Então, a gente vai colocar aqui 21, é, é isso mesmo. 21, 25, 21, 20, é, 2, 9, 5. Mano, não me julguem. Não me julguem, você que tá me julgando. Mano, eu quero ver o carro com rodão, mano. Se eu não ver ele com rodão, é a mesma coisa de eu não ter feito nada nesse carro, tá ligado, meu parceiro? É, ué. Vamos colocar aqui. Não, isso aqui eu vou colocar o mais top aqui do momento. Já que a gente tá fazendo alguma coisa que presta, não é não, mano? Eita, esse aqui não. Esse aqui é esse mesmo. Eita, eu já tinha um, gastei gerato. Ei, Marcos, desse jeito você não chega no milhão não, hein? Nesse jeito você não chega no milhão não, meu parceiro. Só avisando você. Beleza. Eu não sei se eu acho que era essa caixa de marcha de trás aqui, mano, que eu tinha que ter colocado, hein? Eu tô perdido, mano. É, essa caixa de marcha eu acho que eu tinha que ter colocado. Tenho quase certeza. Mas tá. O carro não é meu mesmo? Já tem que tomar ódio. Aí eu tô tomando ódio no carro, velho. Só porque eu sei que eu vou vender ele daqui a pouco. Sacanagem, mano. Beleza. Colocamos aqui. Colocar um tancão de combustível também, que é muito importante. Tancão de combustível, gente, pra quem não sabe, é uma peça muito crucial no cima de qualquer carro ao combustão, entendeu? Então, assim, fico ciente disso pra depois, né? Você que é o mecânico de primeira viagem, tô visando porque ninguém sabe o que pode acontecer depois, entendeu? Mas é isso aí, ó lá. Ah, lasqueira, velho. Top demais. Vamos colocar aqui a bateria também, que é muito importante. Bateria é outra parte crucial de qualquer carro, tá? E principalmente carro de ignição, carro que tem algum sistema elétrico, é muito importante. Carro com bobina de ignição, parte elétrica, é muito importante você ter uma bateria, sabe? Só assim, motor de arranque, tá? Mas tá, beleza? Vamos lá. Vamos pegar aqui. Parece que esse bicho é só o cano. É, rapaz. É só o cano. Aí, ó. Vou pegar dois desse aqui e pegar dois desse aqui. Só os top de linha. Tem que ter os top de linha, né, mano? Aí, rapaz. Ó, vai exonestão purinho. Ó. Você tá maluco? São doido. Olha que coisa linda. Aí eu vi gerência, hein? Vamos dar uma mexida aqui. Colocar também aqui o restante dos negócios. Pra colocar a roda, é muito importante, né? Isso, rapaz. Nossa Senhora, que coisa meiga, véi. Que coisa linda. Que pena que vai ser vendida. Pô, mano. Eu tô ruim, né, véi? Antes do trem acabar, nós já estamos falando. Deixa eu ver aqui que roda que a gente vai colocar. Eu pretendo colocar umas 21, né, mano? Apesar que esse carro tá cheio dos body kits, né, mano? Tem alguma coisa bem diferenciada. Ah, mano. Não, que diferenciada. Tem uma roda de um 370Z. Que lindo, mano. Quer ver? E tá escrito Nissan. Essa roda aqui, meu parceiro, ó. 4. Aro 21. Deixa arder. Isso aí. Pneus. Dá uma olhada nos pneus. Pneus, mano. Eu vou botar pneu de competição. Vou botar pneu slick, não. Pneu de competição. Porque eu quero carro mais... Mas olha as honestão. Olha as honestão, tá ligado? Perfil 21. Ó, tamanho 21. 2, 9, 5. Perfil 20. É isso aí, parceiro. É isso aí. Olha as rodas. Não, tem que sair daqui tipo Hot Wheels. Aí, mano. Acho que vai ficar bonito, hein. Essas rodas do Z nele. Hã? Ah, o carro tá com motor de GTR 35. Tá ligado? O carro tá com... Ah, o que custa uns pneuzinhos do 370? Dá nada não, pô. Nós meio que estamos fazendo um upgrade. Tá ligado? O carro meio que Frankenstein. Só os Frankenstein que saem daqui, mano. Sai com peça de um, peça de outro. A placa da Porsche. É. Se puxar a placa dele é um Porsche, tá ligado? Pesado, pesado. Eu tenho um amigo meu que... A placa do Corolla dele é... Parece que é o 16-20. Lá no documento. Pesado, meu parceiro. Pesado. É, mano. É fácil, não. Aí. Ó. É, mano. Os caras é cheio de... É o Frankenstein da vida. Que uns dias você vai conversar com o rapaz, o único escada. É, o único escada tá escrito lá. É... Moto 1000R. A R1, tá ligado? Eu não sei como é que é o nome das motos, mano. Eu tô falando, né, pobrinho? Vamos lá, então. Toma, mano. Receba, ó. Nossa senhora, rapaz. Olha que coisa linda. Já ficou bonito, hein. Já ficou bonito isso daqui, não ficou, não? Ué. Se liga. Missãozera. Nossa, mano. Que roda linda. Não é falando, não. Mas ficou bonito, velho. Ficou feio, não? Shows. Shows. Nossa. Eu só não gostei da frente desse carro, mano. Não sei porquê. Então, papo 10 mesmo. Só não gostei da frente dele. Não tá faltando alguma coisa aqui? Tá faltando alguma coisa aqui. Tá faltando um intercooler. Pera aí. Vou colocar um intercooler aqui. Ó. Intercooler é bom. O top. O paroxítono. O paroxítono. Vamos colocar ele. Isso. 3%. Toma. Receba. Show de bola. Aí. Colocamos então o intercooler. O bruto já tá bonito, hein, mano. Tá interessante. Pera aí. Vamos levar ele ali pra fora. Quero ver do que ele é capaz. Cadê? Um babai. Receba. Eu tô com os vidros meio vacaiados aqui, mano. Deixa eu ver o que ele tem de... Nossa, mano. Ele tem vidro demais da conta. Jesus, toma conta. Vidro da carroceria. Vidro da carroceria. Nossa, tem altos farol, mano. Altas paradas nele aqui. Ó. Para a brisa. Tem outros para-choques. Mas o para-choque dele vale 5 mil. Eu não vou colocar um para-choque mais barato. É ou não é? Não vou colocar um para-choque mais barato. Vou deixar isso que tá aí mesmo. Não vai ser pra mim mesmo. O cara vai comprar e vai levar embora. É ou não é, rapaziada? Ué. O que eu tenho a ver com isso? Nada. Nada que eu tenho a ver. Nada. Ó. Peraí, eu comprei o traseiro? Nem sei. Tô comprando. Aí. Comprei agora. Vou botar o retrovisor do cara aqui, né, mano? Aí, ó. Tá bonito, hein? Tá bonito. Tá feio, não? Eu deixava com essa lateralzinha verde mesmo. O que vocês acham? Ou não? Vamos colocar aqui o reservatório aqui, mano. Mexer no reservatório. Beleza. Acho que... Ah, não. Falta o do motor, né? Onde que eu coloco o do motor aqui? Ah, eu vou ter que tirar essa capa. Peraí. Tirar a capa. Boa sorte. Aí. Coloca óleo. É, mano. Até pra colocar óleo no V6 de ETR aqui é pesado. Tá mesmo? Nada nada não, você já arruma um problema. Aí. Tem que ter parafuso. Tem que parafusar o negócio. Deixar tudo bonitinho. Aí, ó. Boa. Toma. Receba. Aí. Ficou bom. Ficou ruim não. Ficou muito bom. Bacana. Tá no jeito. Chique no último. E agora vamos lá colocar. Ah, é, né, mano? Eu nem liguei ele. Eu nem sei se tá funcionando. Peraí. Tá faltando alguma coisa aqui, mano, parceiro. Perfeito. Ah, não tem motor de arranque. Não tem motor de arranque, né, Microsoft? Tem motor de arranque. Não coloquei um motor de arranque no negócio. Calma, mano. Acontece. Fazer o quê? Vocês tão vendo aqui é o puro suco do lixo mesmo, tá ligado? Aí, ó. Isso. Vamos lá. Opa. Sabia que tava faltando a bobina. Não fez nada, uai. Aí. Vamos levar lá pra dar uma ligada. Tamo aqui. Vamos ver. Esse é o Roku do GTR daqui do Carmecânico, viu, gente? Só avisando vocês. Daqui do Carmecânico. Vamos lá. Aê, pô. Vamos dar uma mexida. Beleza. Do outro lado. Aham, moleque. Toma ali. Receba. Aê. Agora foi bom. Vamos botar na cabine de pintura. Vamos ver como é que esse negócio vai ficar bonito. Vamos lá. Deixa eu ver o que tem aqui de pintura. Ó. Me liga. Diferenciado, hein? Deixa eu ver outra. Ó. Mais um. Tem do Brian, não? Tem que ter do Brian. Ó. Que doideira. Do um degrau de um. Ah, toma. Deixa eu ver. Ó, do Brian. Ah, lasqueira. É o Brian. Não é não. Nossa senhora. É um Brian bem mais esquisito. Deixa eu ver. Ó. Esse aqui também tá bonitão. Esse aqui tá com as portas esquisitas. Ó, do Gran Turismo, mano. Que doideira. Safety Car. Do Gran Turismo. Ó. Eu disse que essa pintura é do Trueno, não é não? Hum. Oi? Hum, papai. Nem queria. Deixa eu ver o amarelo, não. Hum, uns verdeado assim. Um pouco menos de... Verde, mano. Será que ficou bacana? Eu botava o do Brian, mas tá valendo. Eu vou deixar esse aqui, vai. Aí pro cara que vai comprar, ele vai sentir um... Vai sentir um tchan diferente. Eu acho que é a pintura mais feia que eu já fiz na minha vez. É verde, mano. Mas é porque todo mundo fala. Ah, mas é que você só coloca azul. Você só coloca... Tá ligado? Aí agora eu tô aqui, ó. Beleza. Toma um verdão aí. Não, mano. Esse carro vai sair daqui assim não. Vai não. Eu não vou ter... Eu não vou ter o Coragem, Berg. Eu não tenho essa coragem. Ó, pra não falar que não é azul, mudeu o tom, tá bom? Pode ser? Aí. Ficou bacana. Aham. Aí. Toma. Receba. Tá bonitinho, tá feio não. Olha aí. Boa. Bacana. Vamos lá pro dinamômetro. Vamos lá no dinamômetro ver o que dá pra gente fazer nessa má elemência. Falta clipe. Clipe da onde, velho? Tá me tirando? Pô. É, os clipes daqui. Eu sabia. Eu sabia. Eu só tava te testando. Mentira. Computador de borda aqui. O computador, ele... Tem sensor... Tem sensor até nos clipes, meu parceiro. É, velho. Esse carro aqui é cheio da tecnologia. Toma. Receba. Eita, esse clip aqui tem ferrujado. Pera aí. Isso aqui dá tétano. Ixi, rapaz. O cara passa a mão aqui sem querer. Dá um B. Ó, rapaz. Aí. E o P.B. Preciso de mais três. Bacana, mano. O GT tá aí no jeito. Deixa eu dar uma mexida aqui. Eu não mostro essa mexida no computador de borda, porque é uma mexida muito pessoal do Tio Soft, tá? Pera aí. Beleza. Mexi lá no PC. 919 cavalos era o de fábrica. Vamos ver quanto que tá agora. Ah, lasqueira. 1.553 cavalos, mano. Acho assim. Acho que tá bacana. Acho que tá top. Tá ligado? Tá zica. Vamos dar uma voltinha? Vou dar uma voltinha, né, mano? Dá uma voltinha. Para o pirulito. Ver como é que o carro tá. Tá com o interior meio vacaiado. Dirigir. Vamos levar ele no mapa aqui. Vou levar ele no mapa que eu nunca fui, rapaziada. Rapaziada, é a primeira vez que eu vou nesse mapa. Tomara que seja interessante. Já estamos aqui. Ó, tem a galera ali torcendo por ele. Ó, que bora. Caramba. Ah, é tipo um lugar onde é que o bobo é de rali, é uma coisa assim. Nossa, ele tá muito na mão, velho. Que carro gostoso, mano. Nossa, ele deu uma batidão. Caramba, que carro delícia, velho. Eu acho que é o carro mais gostoso que eu já assisto. Alguma coisa assim de corrida. Tá batendo? Tá. Nossa, nossa. Eu gostei da traseira dele, mano. Mas não gostei da frente. Gente, esse negócio, esse catador de pau ali, não ficou legal, não. Mas eu gostei desse lugar aqui, mano. Ó. Isso, senhora. Maranhão horrível. Quero que eu tenha quebrado ele em cinco lugares, né? Ainda bem que, graças a Deus, aqui nada acontece. Beleza. Vamos ver agora o valor da criança. R$ 179.084. Caramba, conseguimos aí uma grana boa, hein, mano. Vamos vender ele. Vendi. R$ 243.000. Não tirei nem foto, mano. Que dó. Ainda bem que tá gravado, né? Se não tiver gravado, eu tô ferrado. Vou vender o Fusca também. Ah, mas por que você vai vender o Fusca? Não, porque a série é essa. É chegar no um milhão, não é? Beleza. Então, toma. Vem. R$ 314.000 nós chegamos. Agora eu vou pegar esses R$ 314.000. E vou tentar comprar um carro muito bom. Vamos ali no leilão de carros. Que eu vou gastar esse dinheiro todo num carro. Agora, como eu não sei. Porque os episódios estão acabando, pra quem não sabe. E assim, eu não cheguei no milhão ainda, meu parceiro. Eu acho que eu achei nosso carro de milhão. Nós temos uma Bugatti EB110 aqui, rapaziada. Pra quem não conhece, esse carro é raríssimo. E eu acho que chegou um no Brasil agora. Eu tenho quase certeza disso. Se você não tá ciente disso, comenta aí se você tá ciente. É uma EB110. Mano, esse carro, o preço mínimo dele. O preço mínimo do leilão. Tá R$ 272.000. Vocês têm noção? É um V12 DHOC. O preço mínimo é R$ 85.000. Eu vou tentar arrematar isso daqui. Pra gente levar e tentar consertar. Eu não sei o que vai dar. Mas, acho que vai ser bom. Essa daqui é uma versão diferenciada, rapaziada. Se a senhora só te dar um zoom aí, ó. Vocês vão ver que ela é full fibra de carbono. Ô louco. Ô louco. Full fibra. E vamos então pro leilão. Eu vou arrematar esse leilão aqui, filho. Ui, o que foi isso? Ó, o que foi isso? Ó, ó. Eu perdi errado. Eu perdi errado. Perdi, mano. Eu não acredito. Como é que eu vou fazer pra conseguir outra? Ferrou. Não sei se a gente vai conseguir outra EB daquela. Vou tentar ir lá no leilão de novo pra ver. Porque, mano, ela é muito difícil de chegar no leilão. Muito. E eu não sei o que BO que eu arrumei, que eu cliquei pra dar o lance e não foi, velho. Nossa, ela bem que podia estar aqui, velho. Nossa. Mas não cai, né? O raio não cai duas vezes mais não, mano. Poxa. Eu não acredito que eu perdi aquilo, velho. Eu tô muito chateado comigo mesmo. Eu vou sair, mano. Eu vou voltar aqui não sei quantas vezes for possível. Mas eu tinha que pegar aquela EB, mano. Eu tinha que pegar uma EB. Pra quem não sabe, é que ela é muito raro, velho. Ela ia chegar no... A gente ia chegar no milhão. Tenho quase certeza. Três dias depois... É, galera. Mais uma tentativa errada. Mas eu achei uma Porsche 911 aqui que eu acho que vai dar Brasil. Olha só pra vocês verem. Ah, mano. Eu não acredito que eu perdi aquela EB, velho. Eu não boto fé que eu perdi aquela EB. Pra quem não sabe, isso aqui é um Porsche 911 de 1987. Ele vem com o Motor Boxster Turbo. E ele também é muito raro, mano. Na vida real. E ele tá com o valor estimado aqui em 145 mil. Uma estrela. Uma estrela. Ele tá no valor estimado de 145 mil. Acho que vai ser ele, né? Porque... Perdi a EB. A EB de fibra de carbono, mano. Eu não boto fé que eu perdi ela. Eu tô com uma dor no meu coração, meu parceiro. Você não tem noção. Que dor que eu tô sentindo nesse momento. Por um erro meu, eu simplesmente deixei ela passar. Eu não vou conseguir mais, mano. Pode botar... Não vou conseguir. Nós estamos aqui já com 30 minutos eu tentando achar a EB. Não acho mais, não. Eu nunca montei ela, eu acho, hein? Eu... Nesse... No carro mecânico 2020 eu ainda nem montei. Essa Porsche também não. Então tá valendo. Vamos que vamos. Vamos em busca desse Porsche. Olha lá, ó. É só dar lance aqui, ó. Ó. Eu dei mole. Era aqui, ó. Poxa, mano. Eu apertei sem querer. Eu tava apertando o mouse. Aí aparece desistir ali, ó. Vocês viram? Ó. Eu vou brigar isso aqui. Isso aqui é meu, parceiro. Isso aqui é meu. Ô, mano. Eu queria EB, velho. Eu fiquei tão chateado que eu queria EB, mano. Eu queria muito EB. 120, 128, 130, 140, 144. Nossa. Já tá dando prejuízo. Já tá dando prejuízo, mas eu vou tentar mesmo assim. Caramba, velho. O que é isso? 170, 174, 176, 178, 180. Nossa. Mano, 184 mil. Ela saiu. Ela saiu muito acima. Eu tenho 129 mil pra acabar com ela. Eu não vou nem voltar aqui no leilão, não, mano. Porque se eu voltar aqui no leilão e aparecer aquela EB 110 depois que eu gastei meu dinheiro todo, eu vou ficar com muita raiva. Nossa, mano. É muita sacanagem. Muita sacanagem. Eu não sei quanto que tá o valor cheio dela, mas deve estar muito cara. Ela, assim, depois que eu terminar essa poste, eu vou tentar ir atrás dela de qualquer jeito, meus parceiros. Porque eu tenho quase certeza que a gente consegue terminar o vigésimo episódio com um milhão se eu conseguisse achar ela. Se eu conseguisse, né? Agora eu não sei se eu vou. Deixa eu ver quanto que tá o valor estimado. Eu já tô com 38 mil de prejuízo. Então, assim, né? Mas tá aí. É um carro raro. Uma febre. Um motor Boxster. Tá ligado? Acho que vai dar liga. Vai dar liga. Vamos lá. Eu quero ir lá no leilão, no salão de automóveis. Eu não... É só pra mim, assim, mais ou menos ter uma noção de qual é o valor da EB110. Nossa, que F1 linda. Essa aqui também é cara, tá? Não vou nem olhar pra vocês o preço, não, porque senão vocês vão ficar de cara. Aqui, ó. Cadê? EB110. Eu quero uma EB110. Achei. EB110. Full Carbon. Era a Full Carbon que tava lá. Não era comum, era a Full Carbon. Vale 2 milhões e 556 mil. Cês têm noção que era o carro de milhão que a gente precisava? Pra gente finalizar os 20 episódios com chave de ouro. Mas eu vou atrás dela. Esquenta a cabeça, não. Eu vou atrás dela. Vou atrás dela. Deixa comigo. Espera, espera. É, galera. Então vamos pegar ele aqui. Já vamos lá levar no Lava Jato. É, a gente tá com um carro aqui, mano. Que vale uma nota. Quanto que ele vai valer? Eu já não tenho a mínima ideia. Acho que a parte mais cara vai ser a parte da lanternagem, tá ligado? Mas fazer o quê? Acontece, né? Nas melhores famílias. Já deu uma lavada, amarelinho. Coisa linda. Tal. Motor Boxster, que eu acho que vocês nunca tiveram... Deixa eu ver. Eu acho que não. Eu já montei motor Boxster. Boxster é foda. Já montei motor Boxster aqui. Boxster. Boxster. Ou é Boxster? Boxster. É Boxster. Beleza. Vamos arrancar toda essa lataria véia. A lataria véia que deve valer uma nota, né? Cada lata dessa daqui deve valer um rim. Vamos tirar com carinho. Tratar com carinho essas peças. Vamos dar uma olhada aqui pra ver quanto que é a recuperação. É baratinha. Recuperação baratinha. Tô contando que esse carro não vai me dar prejuízo. 911. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui. Qual que é o valor das peças desse carro? Nossa senhora! Tem capô aqui de 4 mil, rapaziada. É parceiro. Ó, temos mil. Não, até aqui tá bem. Nossa senhora! Tem lateral aqui de 4 mil. Você tá maluco? 3 e 200. 4 mil. É, rapaziada. O negócio aqui vai ser sinistro. Vamos mexer aqui então. Mano, estão mais... 9 mil e 500 só pra consertar, véi. Ui! Doeu meu rim agora. Nossa! Mano, tomara que esse carro chegue no milhão. Vocês acham que esse carro vai chegar no milhão, mano? Vocês acham? Eu tô achando que vai. Se chegar no milhão, eu vou ficar felizão. Eu vou ficar muito feliz, mano. Mano, a gente começou essa série com 4 mil, véi. 4 mil. Vocês têm noção? Eu vou desmontar essa suspensão aqui e a gente já volta. Tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Galera, pensando aqui com meus botões As peças deles Pode dar alguma recuperação sim Mas pra agregar valor a esse carro Eu vou vender tudo que eu tenho aqui Tem coisa de com força aqui, mano Tem coisa que eu nem uso, tá ligado? Vou vender aqui e eu vou colocar Tudo novo pra agregar valor mesmo Sabe? Isso aí Isso, vender esses conjuntos De suspensão, os conjuntos velhos de roda Fazer dinheiro, mano Preciso fazer dinheiro Gold, gold, money, money Don't grab money Entendeu? Lasqueiro Gastei a grana toda, o inglês todo Beleza Tem um cabeçote aqui Que eu nem uso, mano Os câmbio V10 aqui E vale uma nota Beleza Juntei 137.981 Vamos arrancar aqui Isso Descarga aqui do Pocheira Bacana Mano, eu tô torcendo que esse carro Não me dê Não me dê Como é que fala? Ó, eu tenho que treinar o óleo Não me dê Despesa, mano Assim, despesa ele vai dar Eu quero que ele me dê lucro Porque se ele me dá prejuízo A gente vai voltar a estar com a zero Mas eu acho que não Porque O que a galera queria nesse leilão aqui Mano, não tava escrito no gibi Tá ligado? O povo tava louco nesse carro aqui no gibi Ué Os caras estavam oferecendo 40 mil Acima do valor do carro Significa que vale alguma coisa Né Vamos tirar Essa lataria aqui Isso Que eu vi agora Nem tinha visto que tava Isso Bacana Vamos arrancar esse motor E vou vender ele também Deixa eu ver quanto que vale Olha Motor Meia boca Tá valendo R$ 1.400 Beleza Esse aqui já não arruma E eu vou vender esse aqui também Deixa eu ver quanto que vale essa peça R$ 550 Não são peças Que vão agregar valor a ele Então eu vou pegar aqui E vou vender mesmo Beleza R$ 140 mil Eu quero peças que vão agregar valor nesse carro Nós temos a carroceria muito da hora Tá ligado? Vamos montar aqui a suspensão Vocês acham que esse carro vai chegar no milhão? Não sei Vamos montar a suspensão aqui E aí Tchau, tchau. 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 Eu comprei tudo, menos o para-choque. Eu vou comprar esse. Olha aí. Tchau, tchau, tchau. Os dois de ladinho assim, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, mano Poxa vida Eu comprei um para-choque Que não funciona Eita Agora eu vi Deixa eu ver esse Já tô na merda mesmo Vamos lá Eu não acredito Ah, tenta aí Esse é o que tava Vou colocar o outro Também, mano Também, velho Tá de sacanagem Eita, mano Vou gastar uma grana Até eu achar um para-choque aqui Poxa, não é possível Que esse aqui também vai ser Aí, pô Tá Gastei dois para-choques Carérrimo aqui É, mano Ficou legal Ficou legal Ficou ruim, não Mano Swap do motor dessa criança Vamos dar uma olhada Só dá pra botar esse B6 biturbo Eu não sei o que eu vou fazer com isso aqui, mano Deixa aí nos comentários Próximo vídeo Já sabe Vai sair quarta-feira E eu não sei o que eu vou fazer aqui, mano Não sei Deixa aí nos comentários vocês E é isso, mano Já estamos aqui com quase duas horas de vídeo A senhora só vai dar uma copilada nisso aqui tudo Pra vocês E... Tá aí, mano Ficou legal Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando Demorou? É nóis, mano Fiquem com Deus Maratona série Convida um amigo seu a participar Pra gente chegar a 800 mil Conto com vocês Lembrando que agora a gente tá postando uns shortzinhos também Eu acho que vocês devem estar gostando É nóis, rapaziada Valeu